O deputado estadual Anderson Nogueira foi até a Prefeitura na manhã desta terça-feira para protocolar o manifesto com mais de 25 mil assinaturas contra a privatização do estacionamento rotativo, mesmo a Câmara Municipal já tendo cancelado o projeto. O movimento na porta da Prefeitura foi de um assunto um tanto quanto polêmico. Há dias o deputado estadual Anderson Nogueira vem às ruas para recolher assinaturas contra a privatização do estacionamento rotativo. Páginas, páginas e mais páginas. Foram mais de 25 mil assinaturas e nesta terça-feira eles foram para protocolar o manifesto. Subiram até o gabinete, mas o prefeito Rogério Cabral não estava por conta de uma visita à Brasília. Mas mesmo assim, o documento não deixou de ser protocolado. Como é um movimento suprapartidário que de certa forma estão representando outras 25 mil pessoas, eu queria consultar vocês, se a gente, o prefeito não está, infelizmente o prefeito não está, gostaríamos de entregar olho no olho ao prefeito. Mas como o prefeito não está presente, queria consultar vocês se a gente protocola aqui na recepção ou faz o protocolo lá embaixo oficial. O que vocês acham melhor? Recepção? Rodrigo, que é representante sindical, apoia o movimento contra a privatização e afirma que esse é o papel dos sindicatos, ouvir a população. Exatamente, os sindicatos, o movimento social, em conjunto com os parlamentares que aqui estão, estão dando voz à população e a população demonstrou, pelas suas assinaturas no abaixo-assinado, que são contra, a população é contra a privatização do estacionamento, a privatização de espaços públicos e a exploração disso para gerar lucro para alguém. É importante ter o estacionamento rotativo, é importante organizar o trânsito da cidade, as vagas, mas que a prefeitura arque com as suas obrigações e regulamente isso, e toque esse projeto, não entregue a terceiros, a uma empresa privada para fazer. Segundo o deputado, ele não é contra o estacionamento rotativo. Ele afirma que no centro da cidade é necessário, sim, que tenha um estacionamento rotativo, mas a privatização, não. Nós queremos aproveitar para esclarecer que somos contrários à privatização do estacionamento rotativo, somos contrários à ampliação da cobrança na Ponte da Saudade de Alaria e Conselheiro Paulino, mas que sim, achamos que deve se organizar o trânsito da cidade, mas essa organização tem que partir da própria prefeitura, do próprio poder público. Nós defendemos a criação de uma empresa pública para tal, mas que isso não pode sair da mão do poder público. Não concordamos com o formato que foi dado a esse projeto de privatização, acelerado, sem muita transparência, e na forma contratual proposta. 90% para a empresa, 5% para a empresa de ônibus ativos de fundo de compensação tarifária, e apenas 5% para a prefeitura. Ou seja, a cada hora de estacionamento no trânsito, 3 reais, só 15 centavos, ficam com a prefeitura. Todo o resto vai para a empresa privada, sendo 15 para a FAOL, e os outros 2,70 para a empresa privada. Isso não é justo com a população, não é justo com Nova Friburgo. Estiveram também, junto do deputado, os vereadores Pierre, Zezinho do Caminhão e Cigano. O que fez tudo isso mudar, como eu disse, não existe vereador bonzinho, foi a mobilização popular que fez a diferença, e é o que é preciso ter continuidade, sempre a população participante. Fere também a lei relativa à questão de mobilidade, que prevê consulta à sociedade sempre que for interferir em ações de mobilidade. E isso não aconteceu, a consulta está aqui. Mais uma vez, mostrar que a população está atenta para qualquer ato aí na cidade, e, de qualquer maneira, nós não fomos contra o estacionamento. Nós estamos contra a forma que foi feita de entregar o nosso patrimônio para a empresa privada.